Alô você! Estamos na BR-424, chegando na cidade de Caetés, Pernambuco. Fiscalização eletrônica, velocidade máxima de 40 km. Vamos entrar aqui à esquerda. Sentido centro. Já estamos na rua Professora Miriam Souto Maior. Pessoal, a distância de Caetés e Recife é de 250 km, via BR-424 e BR-232. Você vindo de carro dá uma viagem de 3 horas e 50 minutos. A população de Caetés era de 28.904 habitantes, isso em formação do IBGE de 2020. Estamos na rua Professora Miriam Souto Maior, sentido centro. Vamos em frente. Aqui, pessoal, do lado esquerdo, tem uma escola Luiz Pereira, que é o EREM. Aqui à nossa esquerda. Ali fica escrito o nome Luiz Pereira Júnior. Vamos em frente. Aqui estamos já no centro da cidade de Caetés. Vamos entrar aqui à esquerda. Vamos entrar aqui à esquerda. A cidade está preparada para o São João, toda enfeitada. Banderola, né? Na rua. Aqui estamos na Avenida Luiz Pereira Júnior. A Avenida Luiz Pereira Júnior é a Avenida principal do comércio da cidade de Caetés. Aqui do nosso lado esquerdo, pessoal. Existem umas galerias que você encontra tudo aqui. Concerto de celular, cabeleireiro, presentes. Essa galeria aqui, ó. Em cima. É onde acontecem os eventos da cidade. Essa galeria é toda comercial. E vamos seguindo em frente. Caetés, pessoal. É a terra de um presidente. Deixa aí no seu comentário, se você conhece qual é o presidente. Aqui, ó. Do nosso lado direito, a agência do Bradesco. Vamos. Vamos a entrar em frente. Vamos entrar à esquerda. Aqui na nossa frente, pessoal, está a Câmara dos Vereadores do município de São Paulo. Casa Antônio Azevedo de Moraes É a Câmara Municipal Aqui também na nossa frente Está o Mercado Municipal de Carne Aqui voltamos A Avenida Luiz Pereira Júnior Aqui do nosso lado esquerdo pessoal É uma praça bem cuidada E mais na frente pessoal Em cima daqueles boxes comercial É a Praça de Eventos Aqui é onde acontecem os eventos Da cidade De Caetéis Já está preparada para o São João Continuamos em frente Vamos entrar à direita Aqui na nossa frente pessoal Está a Prefeitura Municipal De Caetéis Que é o Palácio do Índio Aqui Já estamos na rua Solto Pinto Do nosso lado esquerdo aqui pessoal Está o Terminal Rodoviário Aqui ó Terminal Rodoviário Vamos entrar À esquerda pessoal Aqui na nossa frente também Está a Igreja Matriz Aqui ó Igreja Matriz de Caetéis Que é a Igreja Matriz de São Caetano Vamos seguindo em frente Vamos entrar à esquerda Vamos entrar à direita Voltamos para a rua Aliás perdão Avenida Luiz Pereira Júnior Olha como a rua está bonita Toda enfeitada de banderola Do São João Se preparando para o São João Vamos entrar à esquerda Aqui votamos A rua Professora Miriam Souto Maior Também É uma rua do comércio É uma rua do comércio E estamos voltando, pessoal Para a BR-424 Aqui na nossa frente Já é a BR-424 Estamos sentindo Garanhuns Valeu, cuida! Alô, você! Meu nome é Fernando Sou do canal Viajando no 4x4 Hoje eu tive um grande prazer De apresentar para vocês A cidade de Caetés No Agreste Pernambucano Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixe seu like Deixe seus comentários aí embaixo E se inscreva no nosso canal, galera Valeu! Até o próximo vídeo Valeu!